Sete diamantes renderam aos cofres angolanos 16,7 milhões de dólares. São os primeiros leiloados ao abrigo da nova regulamentação do setor, aprovada em julho do ano passado pelo presidente João Lourenço. Participaram no leilão 31 empresas de 8 países. O governo angolano mostra-se satisfeito e o presidente da Sodiama, a promotora do evento, já pensa nos próximos leilões. É preciso que eles não coincidam em termos de datas para que possamos ter aqui, nos diferentes leilões, o maior número de empresas diamantíferas possível, sempre que a Sodiama, Indiama, o Ministério dos Petróleos e as sociedades mineiras organizarem leilões. Com o novo modelo de leilões com propostas fechadas, o Estado angolano quer aumentar a receita fiscal no setor. Deverão-se situar aí na ordem dos 250 milhões de dólares, mais ou menos. Nós pensamos que ser esta estimativa para 2019. O aumento da contribuição fiscal do setor diamantífero é uma das prioridades da nova estratégia de Luanda.